Olá, meu nome é Fabiana, sou mais conhecida por Fabi, atualmente eu coordeno a Comissão Executiva dos Empregados, a CE Caixa, e eu vim aqui apresentar a proposta que será apreciada nessa Assembleia. A nossa proposta, ela mantém o modelo atual, no qual a Caixa, ela é responsável pelas despesas administrativas e assistenciais no valor de 70% ou 6,5% da folha de pagamentos, o que for menor. Nós mantemos o valor da mensalidade para o titular em 3,5% e para o dependente direto em 0,4%. Entretanto, isso está limitado a 4,3%. O dependente indireto, ele vai continuar pagando 0,4%. Mantemos a coparticipação em 30% dos procedimentos e o teto de coparticipação em 3,6% para o grupo familiar. Mantemos a coparticipação de R$ 75,00, então um valor fixo, para o atendimento em pronto-socorro ou pronto-atendimento. Para fazer frente à necessidade de complementação da arrecadação de mensalidades, nós estamos propondo a contribuição também no 13º salário. E isso, claro, gente, a partir de 2022. Um avanço importante dentro da nossa proposta é a utilização do fundo de reserva, caso haja alguma constatação de déficit, para que a gente não tenha outras arrecadações extraordinárias. E a gente mantém o GT Saúde Caixa com mais acessos a informações, relatórios, acompanhamento, estágio de credenciamento e descredenciamento, para dar subsídios para a mesa de negociação. Esse é um resumo da proposta. A gente também está colocando aqui no sistema a minuta, para que seja apreciada, e nós recomendamos a aprovação dessa proposta. A gente está colocando aqui no sistema a minuta, e nós recomendamos a aprovação dessa proposta.